Me conta uma coisa, como é que você costuma acordar de manhã? Usando um despertador tradicional, daqueles bem barulhentos? Ou quem sabe um rádio relógio que ainda marca a presença em inúmeros quartos de hotel? Eu pessoalmente costumo usar o meu telefone celular, mais precisamente um aplicativo. Há mais de dois anos chamado Sleep Cycle. Esse aplicativo monitora os meus movimentos durante a noite, é isso mesmo. Eu deixo o celular no cantinho da cama e a qualquer movimento o acelerômetro do aparelho detecta e registra que eu me mexi e qual foi a intensidade desse movimento. No final da noite, na manhã seguinte, eu tenho acesso a um gráfico que revela o meu perfil de sono e também uma estimativa da qualidade de sono que eu tive naquela noite, revelada na forma de um percentual. É muito bacana mesmo esse aplicativo, eu recomendo para quem não conhece. Mas uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi a história de um rapaz de 17 anos, um francês, que lançou no site americano de financiamento coletivo Kickstarter, um projeto chamado Sensor Wake. Esse rapaz tinha dificuldade para acordar de manhã e aí resolveu inventar um despertador que tem tudo a ver com um despertador convencional. Quem olha não diz que se trata de algo diferente, mas que antes de tocar de manhã emite aromas, a base de sachês que são adquiridos pelos seus usuários. Os aromas são os mais curiosos possíveis. Tem aroma de suco de laranja, de café expresso, de gengibre, de chocolate e até da brisa do mar. Mas o que vai surpreender você, eu garanto, é que você com esse aparelho pode acordar sentindo o cheiro de bacon ou se quiser ostentar pode sentir o cheiro de dólares novinhos em folha, acredite se quiser. Quem quiser saber mais sobre esse projeto muito bacana, visite o site bit.ly barra portoadespertador. Eu coloquei lá o link da matéria original para vocês. Por hoje era isso, um abraço, tchau.